Como é que é, Dori com o Alex? Inscreva-se no canal Falei pra todo lado, mas tem grana de montão Pra fazer uma propaganda com uma grande produção Dessas com mulher bonita, com meu fumo na mão Mas não deixaram mostrar meu fumo na televisão Bota o fumo, tira o fundo, é a censura quem manda O meu roubo, vender meu fundo, se eu não fiz a propaganda Mas se a censura deixar, nesta safra eu me aprumo Se prepare mulherada que eu vou plantar meu fumo Bota o fumo, tira o fundo, é a censura quem manda O meu roubo, vender meu fundo, se eu não fiz a propaganda Mas se a censura deixar, nesta safra eu me aprumo Se prepare mulherada que eu vou plantar meu fumo E não esquecendo que fumar...